Alô galera, eu sou a Dedê Nascimento e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E vi falar mais uma vez da morte do Cláudio Manuel. A sua família veio se pronunciar no seu canal no YouTube, onde deixaram alguns comentários. Sua cunhada e sua irmã veio falar com seus inscritos. A cunhada falou que sim, gente, ele tirou a própria vida com a corda. Mas ela pediu que parassem de perguntar, pois a família toda está em choque e não querem tocar nesse assunto e relembrar a cena vista. Ela também comentou que eles não pretendem gravar vídeo aqui no YouTube, pois estava sendo muito pedido pelos seus inscritos. Que eles gravassem um vídeo explicando tudo o que aconteceu e a família não irá fazer isso. A sua irmã também veio a confirmar que ele foi achado sim dentro de casa no estado em que relatamos. Eles só vieram confirmar o que realmente aconteceu porque eles querem encerrar esse assunto e dar um ponto final. A gente não queria acreditar, mas foi realmente o que estavam insinuando sobre o fim da sua vida. Que sim, ele tirou a vida com uma corda na sua própria casa. A Aline também veio se pronunciar na sua comunidade no YouTube. Ela falou que sim, que eles estavam separados há cinco meses. E que eles mantinham contato por telefone, que ela sente muito, pois ela perdeu uma pessoa que ela amava muito. Ela também falou que não vai se pronunciar, nem vai fazer vídeo explicando o motivo, pois está sendo muito doloroso para ela. Mais uma perca em sua vida. Eu só venho desejar meus sentimentos para toda a sua família, para seus escritos, que não estão acreditando até agora no que aconteceu. Para Aline, sua ex-esposa, que passaram muito tempo juntos e como ela falou, ainda tinham sentimento por ele. E que ele descansa em paz na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.